Aplausos Ai que ninguém lembra Nem o que sonhou Aquele menino canta A cantiga do pastor Alargo a idade A barca da fantasia E o meu sonho acaba tarde Deixe a alma te vigia Ai que ninguém volta Ao que já deixou Ninguém larga a grande roda Ninguém sabe onde é que andou Ai que ninguém lembra Nem o que sonhou Aquele menino canta A cantiga do pastor Alargo a idade A barca da fantasia E o meu sonho acaba tarde Acordar é que eu não queria O meu sonho acabou